Descubra como aliviar as dores causadas pela artrite, em 21 dias, de forma natural. Imagine por um momento sua artrite desaparecendo completamente agora. Se, por um momento, sua dor e rigidez se dissolverem. E você é capaz de pular da cadeira e correr pela sala como uma criança. E imagine que você nunca mais terá que sofrer por causa da dor de artrite novamente. Eu sei que isso parece impossível agora, mas acredite, isso funciona. E foi exatamente o que aconteceu comigo e num local onde eu menos esperava. Foi um presente de uma mulher do outro lado do mundo. Pela bondade de seu coração, ela teve pena do meu sofrimento e me ensinou como reverter completamente minha artrite. Esse ato gentil provavelmente não foi grande coisa para a mulher misteriosa porque a artrite é quase inexistente de onde ela vem. E mesmo que as pessoas desenvolvessem a doença, todos saberiam exatamente o que fazer. Ela já ajudou centenas de pessoas além de mim. E hoje quero fazer o mesmo. Por você. Eu vou praticamente pegar na sua mão e te mostrar o passo a passo de três etapas. Aliviando sua dor e rigidez. Livrando-o permanentemente da sua artrite. Reconstruindo o dano já causado às suas articulações. Tudo completamente de forma natural, sem o uso de medicamentos que só pioram sua condição a longo prazo. Agora, você deve ter ouvido que não há como resolver completamente a artrite. E isso é absolutamente verdade quando se trata do sistema médico tradicional. Mas em outras partes do mundo, onde a medicina ocidental não é praticada, a artrite é quase inexistente. Mas estou me adiantando. Deixe-me te contar como descobri isso. Olá, meu nome é Sheila Naves. Veja bem, eu conheci meu marido na faculdade e depois que nos casamos, comecei a desenvolver artrite reumatoide. Tive dois filhos logo em seguida e isso acrescentou de 10 a 15 anos nas minhas articulações do meu joelho, levando-a a osteoartrite. Mesmo trabalhando num pequeno escritório, em frente a um computador o dia inteiro, cada movimento que fazia parecia uma tortura. Este é provavelmente o erro número um de nós que sofrem de artrite. Esse também é um dos principais motivos pelos quais a obesidade é duas vezes mais comum entre as pessoas com artrite do que o público em geral. E eu não fui exceção. Às vezes, quando as crises de artrite eram as poores, eu ficava na cama por dias e dias. Andrei, meu marido, queria ir a reuniões ou fazer uma viagem, mas eu não podia ir com ele. Lembrou-me que no nosso aniversário de casamento, planejávamos ir a um restaurante famoso de cinco estrelas. Eu simplesmente não conseguia subir os degraus do segundo andar e acabamos comendo pizza na rua. Essa é uma triste realidade para uma jovem de cinquenta e poucos anos. Estes deveriam ser nossos anos dourados. No dia seguinte, pedi uma saída do trabalho dizendo que estava sentindo muitas dores e eu tinha feito isso um milhão de vezes devido à minha artrite. Logo, algum tipo de ansiedade me atingiu. Meu marido sempre soube que eu queria viajar para as praias do Nordeste. Então, compramos as passagens e comecei a fazer as malas. Tinha certeza que uma viagem não poderia ser mais doloroso do que ficar em minha casa. Eu estava errada. Embora eu tivesse tomado doze dos analgésicos mais fortes que já tive, não dormi nos pequenos e desconfortáveis assentos do avião. Quando finalmente descemos em Maceió, não achei que pudesse sair do avião de tanta dor. Como se isso não bastasse, mal sabia eu que o hotel era longe das principais áreas turísticas. Ao chegar no hotel, uma coisa inesperada aconteceu. Decidi que queria tomar algum tipo de bebida refrescante do local. Além de estar tão cansada do que jamais estive em minha vida e torturada pela dor, saí mancando do hotel e me sentei no primeiro restaurante que encontrei. Uma chinesa mais velha veio até mim e, sem dizer uma palavra, me serviu uma xícara de seu chá chinês especial. Então, antes que eu pudesse pedir o cardápio, ela me trouxe esse chá com cheiro estranho. Bem, o que mais eu poderia fazer além de beber o chá? Afinal, eu estava morrendo de sede. Antes que eu percebesse, meu corpo estava melhor do que eu conseguia lembrar. Pela primeira vez em anos, minhas articulações se soltaram, minha dor sumiu e eu tinha energia como se estivesse usando combustível de foguete. Era como se nunca tivesse artrite na vida. Enquanto eu saboreava o último gole do chá, a mulher misteriosa veio até mim por trás e perguntou. Agora, como você se sente? Acredite em mim quando digo. Eu não apenas agradeci, eu queria beijar aquela senhora. Xun, o nome da senhora, me disse que ela veio de uma pequena vila no sudeste da China. Onde ela morava, as pessoas sabiam como reconhecer pessoas que sofrem de artrite e sabia exatamente quais ingredientes usar em seu chá para dar alívio instantâneo. E esse chá que ela tinha me dado, me deu alívio completo da artrite. Você já deve saber que a artrite é a doença crônica mais comum no mundo. Mais comum que doenças cardíacas e diabetes. Mais de um terço da população desenvolve artrite em algum momento. Mas de onde Xun vem, ninguém sofre de artrite. Suas ervas, estilo de vida e dieta são tão integrados em sua sociedade que a maioria das doenças ocidentais não existe. Quando Xun se mudou para Maceió, ela percebeu como ela e outras pessoas de sua família começaram a desenvolver artrite. À medida que desenvolviam estilos de vida semelhantes aos nosso, as doenças começaram a atormentá-los. Isso prova que artrite é realmente causada pelo estilo de vida, e não pela genética. Comi no restaurante dela todos os dias da minha viagem, como o chá era cortesia da casa, tive que aproveitar. E todos os dias, minha dor ficava cada vez menos intensa. Depois de dez dias, eu nem sentia artrite. Alguns dias antes de eu sair, ela me falou um pouco da sua cultura. Ela disse que Os chineses são muito solicitos. Estão sempre e estão dispostos a ajudar, principalmente os amigos brasileiros. Sabemos que o povo brasileiro passa por muitas dificuldades na saúde. E então, ela me pediu uma coisa que me chocou demais. Vai e ajude aqueles que ainda sofrem. Ela disse basicamente que Eu deveria ensinar tudo o que havia aprendido com ela sobre os chás. E eu prometi a Xun. E apareceu um grande problema. Que quase fez eu desistir da missão de ajudar os brasileiros que desejam se livrar da artrite. Muitos dos ingredientes e receitas usadas pela Xun eram nativos de sua região. E quando voltei para casa, não consegui encontrar tudo o que precisava. Assim, quando voltei ao meu estilo de vida, dieta e a correria do dia a dia, minha artrite começou a piorar novamente. E aí começou outra batalha. Comecei a pesquisar as propriedades nutricionais dos ingredientes que Xun usava. Passei literalmente milhares de horas na frente do computador analisando diferentes Plantas e ervas. E isso me levou a uma descoberta gigante. Ao pesquisar os ingredientes, fui atrás de estudos que poderiam ter usado os mesmos ingredientes da Xun. Mas, por alguma razão, o sistema médico atual escondeu esses estudos. De modo que o público em geral nunca iria ter acesso. Descobri que um paciente com artrite gasta cerca de 2 mil reais por ano. Esse deve ser um bom motivo para as empresas farmacêuticas corrompidas não deixarem essas informações vazarem. Além disso, esses estudos reforçam minha crença de que todos podem se livrar da artrite. Outra descoberta chocante foi realmente o quão fácil é se livrar da artrite. Surpreendentemente, eu não precisei fazer grandes mudanças na dieta e no estilo de vida para fazer isso funcionar. Eu poderia continuar comendo quase de todas as minhas comidas favoritas. Apenas fazendo pequenos ajustes. Uma loja de alimentos naturais aqui perto de casa tinha todas as ervas que eu precisava. Não é exatamente o que Xun usava, mas quando eu entendi o que ela estava fazendo, e então pude fazer ajustes. Depois de muitos testes, erros e acertos. Meus amigos e familiares ficaram impressionados com a minha recuperação. Como muitos deles também sofriam de artrite, estavam ansiosos para experimentar minha metodologia. Durante várias semanas, sempre tinha minha casa cheia de pessoas. Eu me tornei uma mini-chum no meu bairro. E graças a ela, quase todo mundo teve a mesma recuperação incrível que eu. Muitas pessoas mesmo. A melhor parte é que funcionou para quase todos os tipos de artrite. Osteoartrite Artrite reumatoide Artrite psoriática Fibromialgia Gota E qualquer outro tipo de artrite que eu já tenha encontrado. Às vezes, era necessário um pequeno ajuste na estratégia, mas geralmente funcionava para todos os tipos. Mas minha verdadeira paixão não é cozinhar. E sim, ensinar. Então, decidi investir a maior parte do tempo ensinando qualquer pessoa que queria aprender fazer os chás. Finalmente, larguei o emprego e abri um pequeno consultora de saúde fitoterápico. Orientando centenas de pacientes com artrite sobre como se libertar dessa doença. Foi incrível ver estranhos rastejarem em um dia e correrem uma semana depois. Agora eu tinha outro problema. Hoje existem aproximadamente mais de 2 milhões de brasileiros sofrendo de artrite. E eu sozinha já atendi mais de mil pessoas pessoalmente. É impossível pode ajudar essa quantidade de gente. Eu sinto que tenho um dever moral de compartilhar meus conhecimentos. E cumprir minha missão de educar o maior número possível de pessoas sobre as alternativas naturais de saúde. Então, resolvi publicar meu conhecimento através da internet. É como se você tivesse marcado uma sessão comigo e estivéssemos sentados no meu escritório. Por 21 dias, eu o segurarei pela mão e o guiarei pelo caminho exato para superar sua artrite. Todos os dias, dou uma pequena dica para você ficar livre das dores. Pode ser cortar um ingrediente da comida, adicionar um tipo de vitamina ou fazer 3 minutos de exercícios específicos que eu ensino. Aplicando apenas pequenas mudanças em sua vida, você experimentará grandes mudanças em sua dor e flexibilidade. O passo a passo é baseado com o que aprendi com a Shum, bem como 17 estudos científicos lá de fora. E acredite em mim. Tudo o que você precisa para eliminar completamente sua artrite é encontrado no supermercado perto da sua casa. Algumas ervas e suplementos são opcionais, mas você pode comprar em qualquer loja de alimentos naturais. Você provavelmente pode até ter a maioria dessas coisas em sua cozinha. Não há receitas complicadas. Você provavelmente pode comer maioria das coisas que gosta. Às vezes, é apenas um ingrediente que precisa ser cortado. Eu vou te mostrar exatamente como descobrir isso. E a melhor parte é que você pode pular algumas das etapas se não gostar delas e ainda se beneficiar bastante. Você pode ter momentos de alívio imediato da dor a partir de hoje. Você será cada vez mais flexível e sua dor desaparecerá. Você poderá subir degrau sem dor. Você poderá sentar-se com seus filhos ou nitos no chão, jogar uma bola ou jogar cartas tranquilamente. Você poderá ir a lugares que você evitaria hoje com seu parceiro e amigos. Não importa o tipo de artrite. Imagine-se com seus amigos e familiares no final de semana, no churrasco, rindo juntos e sem dor. E pense em todas as coisas divertidas que você fará quando não for mais prisioneiro da dor e rigidez da artrite. Continue. Reserve alguns momentos para sonhar, porque isso se tornará realidade nos próximos dias. Agora é hora da sua. Então, esse é meu convite exclusivo para você conhecer o programa Dores Sob Controle. Ao aceitar o meu convite, você receberá no seu e-mail um link para fazer o download para começar a ler diretamente do seu celular ou computador. É nesse e-mail exclusivo que você encontrará todo o conteúdo disponível com as minhas recomendações para a sua saúde. Tenho uma longa e próspera carreira como pesquisadora terapêutica. Quero apenas conseguir viabilizar as minhas recomendações para beneficiar mais e mais pessoas. É, por isso, que resolvi fazer uma oferta única. O preço regular dos conteúdos e é de R$ 194,00 ao ano. Ou à vista no boleto. É um valor irrisório que serve para cobrir as despesas de produção e disponibilização de conteúdo. É um único investimento em seu corpo, nas suas preciosas articulações, e no seu futuro. Pois não dá para sentar e não fazer nada, deixando a porta aberta para a dor e sofrimento, quando há maneiras comprovadas de fechá-las. No entanto, eu tenho uma surpresa para você. Só de ler esta apresentação, eu gostaria de dar a você, alguns incríveis bônus, gratuitamente, para ajudá-lo a recuperar ainda mais rápido. Bônus 1 No Brasil e no mundo, a relação indústria farmacêutica e médicos não é tão parcial quanto imaginávamos. Como vimos, um paciente gasta em média R$ 2.000,00 com medicamentos por ano e que a indústria influencia os médicos na prescrição desses medicamentos. Nesse bônus 1, o poder curativo dos chás. Preparei um conteúdo para você entender, definitivamente, que os chás realmente podem ser nossos melhores amigos quando o assunto é tratar doenças, por exemplo. É anticancerígeno, aumenta o metabolismo, ajuda o sistema imunológico, reduz o mau hálito, diminui o estresse e etc. Pois os chás não irão lhe causar outras doenças, nem dependências e nem efeitos colaterais, se usados corretamente, claro. Se eu fosse vender esse conteúdo separadamente, não venderia por menos de R$ 100,00. E será seu de graça. E não apenas isso, mas você também vai ganhar o segundo bônus. Bônus 2 A artrite, juntamente com inúmeras outras condições, agora é tão comum que quase podem ser rotuladas como doenças do nosso tempo, e o nosso mundo moderno que acelerou nossa má saúde. Dezenas de milhões de pessoas são diagnosticados por algum tipo de artrite, enquanto outros milhões de pessoas a mais sofrem em silêncio. O número de casos conhecidos de artrite quase dobrou nos últimos 20 anos, e só parece aumentar dia a dia. Estima-se que um em cada três de nós experimentará sintomas de artrite em algum momento de nossas vidas. Eu vou te dizer o que fazer e o que aplicar para que suas articulações retomem a eficiência de anos atrás e ainda previna o aparecimento de outras doenças. Este conteúdo exclusivo é um passo a passo detalhado de como colocar em prática as minhas recomendações. São ações simples, naturais, não invasivas e prazerosas que vão transformar o seu corpo e trazer de volta aquela pessoa brilhante do passado. Está tudo dentro do bônus 2. Se eu fosse vender esse e-book, venderia por R$ 80,00. Mas também será seu de graça. E por fim, o último bônus especial. Bônus 3. Você vai ganhar 50% de desconto só por ter chegado até aqui. Outro fato é que quero você fazendo parte da nossa família que já conta com mais de 5 mil pessoas no programa. E não quero que o preço seja um empecilho pra você. Então, você não vai mais pagar R$ 194,00. Você vai pagar, apenas somente nesta página, 12 vezes de R$ 9,74 para participar do programa Dores sob Controle e os bônus. Para adquirir agora, basta clicar no botão logo abaixo desta apresentação. Você será direcionado para a página de pagamentos. E assim que você concluir a compra, você terá acesso imediato ao programa completo e aos bônus. Quero restaurar minhas articulações agora. E aí E aí